Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade a série de vídeos falando sobre os amplificadores de 800 watts. Estou aqui com os três modelos de 800 watts que temos em linha. O nosso DS800X2, o nosso DS800X3 e o nosso DS800X4. Para quem não assistiu, o nosso primeiro vídeo da série nós falamos sobre o DS800X2. Para quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição o link deste vídeo. Bom, vamos conferir rapidamente a parte física desse produto. Como podem ver, ele vem na cor branca, com esse perfil totalmente diferenciado. E aqui nesta lateral nós temos os conectores de alimentação, positivo, negativo e remoto. Também temos os conectores para os alto-falantes. Este amplificador tem três canais, sendo um canal de 400 watts RMS e dois canais de 200 watts RMS. Lembrando que o amplificador DS800X3 é fabricado em duas versões. Nós temos o DS800X3 de 1 ohm, onde nós temos um canal de 400 watts RMS a 2 ohms e dois canais de 200 watts RMS a 1 ohm. E também temos a versão do DS800X3 em 2 ohms. Já nessa versão, o canal de 400 watts RMS possui impedância mínima 4 ohms e mais dois canais de 200 watts RMS a 2 ohms cada. Agora vamos para este lado do amplificador. Nesta lateral nós temos alguns ajustes, como o ajuste de leve, o que corresponde aos canais 1 e 2, que são os nossos canais de 200 watts RMS. Lembrando que estes canais já tem um filtro HPF pré-definido em 100 Hz, que é ideal para alto-falantes de porta. Temos também mais dois ajustes que correspondem ao canal 3, que é o nosso canal de 400 watts RMS. O Bass Boost, que é um reforço para o grave em 50 Hz, variável de 0 a 10 dB. E também o Crossover, com ajuste LPF variável. Você pode ajustar em 100 Hz, que é a posição ideal para subwoofer, ou então em 700 Hz, que é ideal para trabalhar com woofers. Se você não quiser fazer nenhum tipo de corte, é só deixar na posição OFF, onde vão passar todas as frequências. Lembrando que este amplificador responde de 10 Hz a 22 kHz. Ainda nesta lateral, nós temos as tradicionais entradas de áudio RCA. E o grande diferencial deste produto, que é a entrada de áudio por fio, com acionamento automático por áudio. Esta opção é ideal para quem tem no seu veículo um rádio original de fábrica, que não possui saída RCA e nem acionamento remoto. Mas eu vou mostrar para vocês melhor aqui na prática como isso funciona. Pessoal, estou aqui com o nosso DS800X3 devidamente instalado. Esta é a versão de 2 ohms. E vou mostrar para vocês o grande diferencial deste produto, que é a entrada de áudio por fio. Mas o que esta entrada de áudio por fio tem de tão diferente? Ela conta com o sistema ART, que reconhece automaticamente o nível de áudio na entrada do amplificador. Então ela dispensa o uso de um sinal remoto. Basta que você conecte a saída fio do seu rádio na entrada de áudio do amplificador. Toda vez que você ligar o rádio e aumentar o volume, o amplificador reconhece automaticamente que tem áudio na entrada e liga. Quando você desliga o rádio ou abaixa o volume, deixa o volume no zero, o amplificador também reconhece que não tem áudio na entrada e se desliga. Eu vou conectar agora a entrada de áudio por fio do amplificador e vou ligar o rádio para vocês verem como isso funciona na prática. Esse chicote que estou conectando aqui agora, ele acompanha o produto. Para facilitar o meu trabalho, eu vou utilizar aqui um Connect Control para ligar o rádio. Vocês vão notar que assim que eu ligo o rádio, em alguns instantes, o amplificador recebe o sinal de áudio e vai ligar automaticamente. A CIDADE NO BRASIL Agora eu desliguei o rádio. Vocês vão notar que após alguns instantes, o amplificador também será desligado automaticamente. Qual que é a vantagem desse sistema? Eu posso utilizar o nosso amplificador DS800X3 em rádios que não possuem saída RCA e nem saída remota. Como é o caso das multimídias originais que saem de fábrica, elas não possuem saída remota nem saída RCA. Quando você vai instalar um amplificador que não tem esse sistema, você precisa comprar um conversor à parte. Isso às vezes encarece o seu projeto. Com o DS800X3 você não precisa se preocupar com isso. Ele tem esse sistema. Você vai poder utilizar um subwoofer, por exemplo, no porta-mala do seu carro, otimizar, por exemplo, o sistema de som de porta do seu veículo. E até por isso eu já trouxe justamente esse exemplo. Aqui nós temos um subwoofer de 4 Ops, o qual eu estou ligando no canal 3 do nosso amplificador DS800X3, casando perfeitamente em pedância e obtendo 400 watts RMS. Trouxe também dois alto-falantes 6x9, que geralmente são utilizados no tampão, e mais dois alto-falantes 3x para as portas. Esse conjunto aqui eu liguei do lado esquerdo, no canal 1 do meu amplificador, e esse conjunto eu liguei no lado direito, no canal 2 do meu amplificador. Eu liguei dessa forma para obter o efeito estéreo, o qual falamos no vídeo anterior. Eu vou montar um outro sistema aqui de caixa trio para mostrar mais um exemplo para vocês de aplicação desse produto. E vou deixar tocando um pouquinho para vocês curtirem. Eu já estou aqui com a nossa caixa trio conectada ao DS800X3. Essa caixa trio é composta por um woofer de 4 Ohms, ligado ao canal 3, obtendo 400 watts RMS, um driver conectado ao canal 1, e um super tweeter conectado ao canal 2. Eu vou soltar o som para vocês curtirem um pouquinho a qualidade desse amplificador. E aí E aí E aí Bom pessoal, Agora que vocês já curtiram um pouco da qualidade do nosso DS800X3, queria lembrar também que quem não gosta desse tipo de som com woofer, pode utilizar um subwoofer também na caixa trio, não tem problema algum. E no próximo vídeo nós vamos falar do nosso DS800X4, aquele que eu mostrei lá no início do vídeo. Lembrando que esse espaço aqui é seu, então já deixe seus comentários, as sugestões também para os próximos vídeos. Um forte abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí